Eita, porque começa agora a resenha. Que beleza, a gente viu o segredo aqui no comecinho do programa, mas os hermanos na seca, meu querido Emílio Surita. A falta de gasolina se agrava e gera longas filas em postos na Argentina. Esse é o mais novo sinal da crise econômica, meu querido Samidana. A falta de combustível é resultado da escassez de dólares no país. Ela tem feito com que navios, tanques de empresas, fiquem parados nos portos argentinos à espera de pagamento pelo produto. As imagens estão na tela e não nego aí. É uma fila imensa da turma que quer abastecer o seu veículo e não tem gasolina. Esse é o primeiro sintoma de uma crise horrorosa que o país vive. A gente sabe que em novembro tem as eleições, né? Que a gente vai lá dia 19 de novembro, vocês podem confirmar? Exatamente. É isso aí, eleição. Segundo o bumbo. Segundo o bumbo, Milley Massa está parecido que o Massa pode ganhar, que é o cara mais peronista. É inacreditável, né? É inacreditável. O ministro da economia que deixou o país nessa situação está liderando as pesquisas. Ou quando não está liderando ainda está na margem, sim. Então, quer dizer, esse negócio que se aprende com os erros... É mentira. É muito questionável, Emílio. E também que país que está ruim economicamente, o presidente muda, também é outra falácia. É o que aconteceu, inclusive, né? A gente copia, né? Sim. O Massa, vale lembrar, o cara é da economia da Argentina, né? Ministro da economia. É isso aí. O que ele fez para ele se manter lá? Segundo o segredo, benefício social. E sindicato. O argentino adora. E o que o Milley falou que ia tirar? Isso. Bolsa Família. Bolsa Família, que foi usado com uma ferramenta muito forte aqui no Brasil. A gente sabe como é que funciona. Bolsa Família, Bolsa Brasil, muda o nome, mas a gente sabe que o povo quer ser escravo dessa situação e a gente sempre defende aí o homem que empreende como Samy Dana. Mas... Ó, você está também, você pode virar comentarista do... Às vezes a gente precisa ter mais agilidade aqui. Você sabe que newsletter, eu estava pesquisando aqui, é uma tendência norte-americana e na Europa de... Vai ser o próximo... Depois da inteligência artificial, vão vender newsletters. Então, o Zuzuzu, estão negociando aqui com o Tutem e Indemau. É um projeto que eu tenho. Ah, um projeto seu? É, eu estou fazendo aqui, obviamente, né? Gratuitamente no Pânico. Ah, tá. É um projeto. E lá na frente vamos vender o Zuzuzu. Leva o seu nome e sua marca também, porque você tem prestígio na comunicação. Verdade. É importante também. Tem o nome forte. Tem o nome forte. Vem só... Seu rosto, você não produz muito, porque você tem seu talento. Eu faço essa parte. Mas tá Zurita News. Sem improvisar um pouco mais. Sabe lá, mas ele tá aqui. Emílio, como é que tá o futebol? Não sei se você é um cara não muito ligado. Toca, toca. Toca, toca. O maior do mundo é insuportável, porque o Lionel Messi recebeu nesta segunda-feira, bem no dia do aniversário do Diegoito Maradona, sua oitava e, muito provavelmente, última bola de ouro. Pra isso, ele venceu a disputa com os jovens, o Haaland, que a gente sabe, que joga no Manchester City. Elling Haaland. Que joga pra cacete. Joga o furacão. É um furacão. Horrível. Cover da Luísa Sonza. Horrível. O Mbappé, que é da França, do Paris Saint-Germain. Que lia Mbappé. É, que tirou o Neymar, né? Ele manda no time. E em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ele homenageou, obviamente, o Diegoito, aniversário dele. Hoje, então, não tem dia melhor pra lembrá-lo. Foi o que ele falou. Então, parabéns pro Maradona. Foi quando o Messi recebeu a bola de ouro. O Vini Jr. recebeu um prêmio, que eu não sei o que significa esse prêmio, que é o Prêmio Sócrates. Pelo combate ao racismo, ele tem o Instituto Vini Jr. também. Eu senti que puxaram a pauta sobre o racismo e, obviamente, o Vini sofreu muito racismo. Sim, sofre, né? Mas ele falou alguma coisa interessante do tipo, eu sei que a gente precisa falar dessa pauta, mas, às vezes, eu só fico nela. Eu quero falar de futebol. Eu quero falar dos jogadores que estão aqui. Ah, mas já chamou pra ele, né? É, é uma situação que é... E a Espanha é muito racista. Muito racista. A Espanha, nossa... Putz. A Espanha, a gente sabe, né? Os caras lembram que já jogaram uma banana. Não, é racista entre eles. Também. Fala quatro idiomas na Espanha. Fala. Os catalãos... E o Espanhol é chato também. Tem uma rivalidade interna na Espanha. Tem, tem. Tem, tem. E até separar ali. É, separatista. E o Espanhol também é uma mala sem alça. Olha, é verdade, cara. Você tem que deixar registrado. Tem que falar, porque muita gente não fala isso. Você tem que falar que o Espanhol, além de ser racista, é chato. Existe uma arrogância do Espanhol. É chato pra caramba. Fazer uma bela pata negra e sofre. E o Vini foi o único brasileiro entre os 30 melhores com em sexto lugar. E o Neymar nem falaram não. O Neymar não apareceu. Mas eles estão muito mascarados, esse Vini. Estão muito mascarados. É muito Instagram. Só jogar um pouquinho. É muita rede social. Jogar um pouquinho só. Você tem razão. Eu acho que a esposa... Pra você ter noção, o destaque... Não, põe ele chegando. Ele chegando com os fones. Peito estufado, aquele fone da época. Aquele cinco pau. O cara nem olha pra imprensa. É isso aí. Existe uma petulância. Isso eu sou contra também. Mas também. Tô com os Espanhol nessa. Mas em relação a isso, sim. Neymar também tá mascarado. Neymar, muita festa, pouco jogo. Fazendo muita festa. O velho Neymar. O velho Neymar também deveria se comportar. Muita putaria, Neymar. Vamos baixar a bola, Pires. Adulto Ney. É igual o Samy com vodka. Fica tarado. Segura. O Samy também. O Samy é um cara que não dá pra chamar em festa. Não pode. Não pode dar uma vodka pra ele. Duas goladas de vodka, o dólar sobe. Ele já quer encoxar. Duas goladas, o dólar sobe. Segura. Já vira um assediador. É horrível. É horrível. Tem gente que não pode beber. Tem essa péssima mania. Vale lembrar. A minha advogada, doutora Priscila, tá vendo esse programa. Todos serão processados na ocasião oportuna. Fica com brincadeirinhas infames. Se comporta. Por falar nisso, Samy, vale pra você, falando sobre esse assunto, você sabe que o espanhol Luiz Rabiales é banido do futebol por três anos pela FIFA por beijo forçado na jogadora hermosa. Você comentou isso daqui, Emílio? É o chupa da Espanha. Ex-presidente da Federação Espanhola, estava em suspensão provisória de 90 dias e pode recorrer à comissão de apelação. Isso daí é muito difícil a gente julgar, porque existem duas narrativas sobre esse caso. Uma foi que a jogadora fez um gracejo lá no ônibus, você deve recordar, e falou, não, tava brincando. A outra é que ele tem realmente algumas acusações que precisam ser provadas além do futebol. Então é um cara polêmico e aí ele está afastado. É o carecão, né? É o carecão, o carecão tarado. É o carecão tarado. Esse carecão aí não me engana. Quer dar bitoca e não segurar o troféu pra cima. É isso aí. Olha lá o carecão. Olha lá o carecão. Olha o jeitinho que ele chega, olha. Olha lá. Esse carecão aí. Esse carecão. Não pode deixar careca. Esses carecas estão se achando muito. A gente conhece muito os carecas. Olha o carecão aí. Meio Zidane, né? Lustrado. É, acha que pode ficar careca lustrada. Muito brilhante. Careca lustrada é um problema sério. É um problema sério. Careca, vou com a braça. É, muito lustrada. Olha o que brilha essa careca. Conhecemos várias carecas. A careca brilha, mas a pele não é. Entendeu o nosso stand-up?